Olá meus amores, aqui eu estou na Rua da Juta, mostrando aqui um pouquinho da Rua da Juta para vocês Olha, aqui o Shopping Barão, continuando aqui a Rua da Juta, voltando aqui para o Shopping Barão A gente vai fazer a entrada pelo número 114 Vamos na loja Kelly Jeans Entrando aqui pelo número 114, a Kelly Jeans está logo aqui do ladinho E com muitas novidades Chegamos aqui na Kelly Jeans, ela está com muitas novidades Olha só gente, aqui está o contato, vocês podem estar conferindo também o Instagram O Instagram também vai ter o número do grupo Olha só gente, vestidos jeans lindos, tem também tamanhos cruçais Tem muita coisa bacana, vou só dar uma passadinha para vocês verem aqui a coleção Camisas, vestidos Jaquetas manga princesa Gente, olha só, esse vestidinho aqui com zipinho, jeans lindo Do P ao GG, R$35,00 Aqui é o cruçais, não tem ali? Cruçais, R$45,00 Três lavagens Três lavagens? Tem três lavagens E os tamanhos, Kelly? G1, G2, G3 G1, G2, G3 E aqui olha, esse vestido evangélico Do P ao GG 45 E muitas novidades aqui de camisas Vamos mais para cá, olha só Do P ao GG 40 Esse daqui, está muito bonito A saia, Kelly? Do P ao GG R$35,00 Do P ao GG O coleção está bem bacana Olha essa saia de botão, que linda Está muito bonita Tamanhos do P ao GG R$35,00 Aqui tem um macaquinho, né? Do P ao GG Do P ao GG R$40,00 Tamanho aí Legal, olha que veste aí Uma moda jovem do P ao GG Aqui, olha Do P ao G1 45 Do P ao G1 R$45,00 Esse comanguinha No atacado O atacado aqui da loja Quatro peças na loja, tá, meus amores? Do P ao GG Olha só Esses aqui R$35,00 Do P ao GG E para o SAIS 40 Do P ao GG 40 Esse ciganinha O outro ali do cantinho Do P ao GG Esse do cantinho, olha R$35,00 Para o SAIS 40 Camisas para o SAIS G1, G2, G3 Três lavagens R$40,00 Está um preço bacana Porque são três lavagens, olha Mais escura Um pouco mais escura Mais clara Estão muito bonitas E tem mais para cá, olha R$35,00 R$35,00 Essas aqui, olha Também do P ao GG E lembrando aí para vocês Que estão chegando agora A Kelly, ela faz envio por correio Por ônibus Por transportadora Vários tipos de envio Olha só, gente Que bonita Essa aqui é a manga princesa Olha só Vou só puxar aqui para vocês verem Como é bonita a jaqueta R$45,00 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 a manga princesa Do P ao GG Essa aqui R$40,00 A jaqueta Três lavagens E os tamanhos também do P ao GG Aí tem mais para cá, olha Também do P ao GG R$40,00 a cruçar G1, G2, G3 Olha, gente Coleção bem bacana Olha só, gente Essa aqui é uma parca jeans Gente, a qualidade aqui, olha Boa, tá? A Kelly jeans grosso Muito bom Você pode confiar em qualquer peça Que você pegar aqui Da Kelly jeans A Kelly jeans grosso Muito bom A parca está R$55,00 No atacado Para comprar aqui na loja São quatro peças variadas Aí o atacado E para envio, oito Olha só, gente Outro vestidinho Ele é vazezinho, olha Olha só, gente A qualidade Muito boa Aquele jeans bom Macio, confortável R$45,00 Do P ao GG Muito bonito A saia Duas lavagens Também Do P ao GG R$40,00 Olha, tem bolsinho Passante Aqui ela tem um detalhe Mais bodezinho Aqui Está muito bonita Olha só, gente Esse modelo aqui Do P ao GG R$55,00 Os botões Estão bem bonitos Olha, tem cintinho E o plus size Que vai até o G2 R$65,00 Aí o colete Também Tem mais lavagem Olha só Tem mais cores aqui Olha R$35,00 Do P ao GG Desfiadinho Para vocês verem Que é Jeans bom Qualidade boa Porque a Kelly Porque a Kelly Diz aqui Ela trabalha Com fabricação Própria Olha só Aqui Do P ao GG R$45,00 E o plus size R$55,00 Olha só, gente Os botões Está bem bonito Com bolsinho Só, gente A parca Eu já mostrei lá dentro Para vocês Agora vou mostrar Aqui na maniquim R$55,00 Olha Está muito bonita Essa parca jeans Com bolso Dobrou aqui A manguinha Está bem bonita Super estilosa R$55,00 E vai ter Do P ao GG Essa daqui R$45,00 No atacado A jaquetinha Que a gente mostrou Lá dentro Para vocês Manguinha princesa Olha só o charme Gente Ele diz bom Grosso Confortável R$45,00 E vai ter Do P ao GG Aqui o vestidinho Muito fofo Do P ao GG Do P ao GG R$40,00 A coleção Muito bacana Ela que trabalha Com moda Evangélica Também, né Moda jeans Evangélica E é fabricação Própria Olha só, gente Essa saia aqui Tem bolsinho É um jeans Mais clarinho R$40,00 Do P ao GG R$40,00 No atacado Do P ao GG Gente Vou só passar Aqui um recadinho Para vocês O horário de atendimento Aqui do shopping Que ela trabalha Das 6h A meio dia Lembrando a vocês Que tem a outra Entrada por aqui Pela rua Barão De Ladário 129 Também você vai chegar Aqui na loja Carey Deans A loja trabalha Com o horário De funcionamento Das 6h A meio dia Tá E aqui ela faz envio Por onde Por transportadora Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se inscrevendo no canal Deixando uma curtida Tchau